Começamos essa transmissão com as principais notícias, chega triste informação a respeito de uma das atrizes mais queridas da história da TV brasileira, a Marieta Severo, que fez trabalhos aí muito memoráveis, já pergunto pra você qual o papel aí feito pela Marieta Severo mais marcou a sua vida, a sua jornada, pra mim inevitavelmente acaba sendo a dona nenê de A Grande Família, seriado que ficou no ar por tanto tempo, a gente tem duas informações sobre ela, inclusive uma realmente preocupante, já já os detalhes pra você. Temos ainda cantora Simária, faz surpresa pra irmã Simone em meio ao último show que deveria ser da dupla e faz aí um discurso de despedida emocionante, você gostou aí da surpresa feita pela Simária em relação a Simone? Comenta aí. E mais, Cláudia Raia grava vídeo e toma difícil decisão em meio a sua gravidez, pra ter aí um parto mais saudável. Ela conta o que vai fazer aí aos 55 anos, logo após esse anúncio que marcou o ano, a gravidez do ano e a gravidez da Cláudia Raia. Tudo isso e muito mais depois da nossa vinheta, roda aí. Olá, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, pra fazer isso rápido e fácil, é só clicar no botão vermelho da inscrição, dê o seu joinha, dê seu like, faz toda a diferença pra gente realizar o nosso trabalho e terminando aqui a transmissão, o nosso bate-papo, ele continua através do Instagram, arroba jornalista Fernando Borges, já já triste situação envolvendo a atriz Marieta Severo, um dos grandes nomes da história da dramaturgia. Mas eu quero começar, gente, trazendo uma informação que tá mexendo com esse domingo, que é a volta aí da Simária aos palcos. E tudo, gente, foi uma surpresa pra própria Simone. A Simone tava em São Paulo, fazendo o que deveria ser o último show da dupla. E aí, de repente, a Simária foi, surpreendeu a todos, chegou até a abraçar a irmã, a Simone chorou, né, com essa surpresa que tava sendo inesperada. E aí a gente tem um trecho, divulgado pelo jornalista Real Dias, que mostra parte do discurso da Simária, né, em meio a esse momento de adeus da dupla sertaneja, né, que ficou conhecida como as coleguinhas. Vamos assistir. Eu pedi de vocês como eu gostaria que aí em cima do palco, no cenário, realmente tive um probleminha na voz e foi necessário parar a todo tempo pra cuidar de mim, cuidar dos meus filhos. Porque por trás de um artista como eu, tem uma pessoa, gente. Tem uma mãe que sofre pelos filhos, tem uma mãe que sofre pela família. E minha voz tá começando a ficar boa. Tô fazendo todo dia, tô fazendo certinho. Mas que vocês saibam que por trás de uma cantora como eu, como a Simone, tem pessoas como vocês. É isso que ela vai falar pela primeira vez, né, sobre a questão da voz, sobre como tudo isso, né, deixa difícil, né, a carreira dela com a irmã, como essas coisas tornam todo o caminho das duas extremamente preocupados. E, claro, esse longo discurso que a Simária fez ali no palco, falando sobre essa despedida e essa surpresa que ela fez em relação à Simone, já ganhou os destaques dos principais portais. O próprio Real Dias trouxe, né, uma manchete. Simária faz longo discurso de despedida em show de Simone. No momento, né, gente, que a gente viu a Simária ali entrando pra fazer a apresentação. Claro, né, o público das irmãs foi ao delírio, aplaudiu, porque naquele momento ninguém tava esperando justamente a presença da artista no palco. Surpreendeu a todos. A gente tem agora informações a respeito da atriz Cláudia Raia, um dos grandes nomes aí da televisão, que recentemente veio a público, né, e fez um anúncio que pra muita gente foi bombástico, surpreendeu a todos da sua gravidez, né, a gravidez da Cláudia Raia, como eu disse. É aí, uma das notícias do ano, uma das notícias que com certeza vai marcar a todos. E agora chega uma novidade em meio a tudo isso. A gente tem inclusive uma matéria publicada pelo site TV Prime, tá aí na tela pra você. Após revelar gravidez aos 55 anos, Cláudia Raia toma decisão em nome da saúde e faz novo anúncio em vídeo. Pelo Instagram, a atriz participou de live e falou sobre questões da terceira gestação. Cláudia Raia pegou muita gente de surpresa ao anunciar a sua terceira gravidez e por meio do Instagram, ela apareceu sapateando com o marido, mas após uma brincadeira com os internautas, a Cláudia, né, contou que descobriu, foi uma surpresa. Segundo ela, com uma consulta com uma ginecologista, né, ela decidiu fazer uma cesariana a partir da 38ª semana de gestação. E que segundo a Cláudia Raia, a decisão por fazer a cesariana justamente nesse período é pra que, tanto pela saúde da própria Cláudia, como também do seu bebê ou da sua bebê que está por vir, ela, né, e a ginecologista entenderam que o melhor procedimento, né, pra idade da Cláudia seria aí realmente a cesariana. E como eu mencionei anteriormente, não vai nem ser esperada chegar até a 40ª semana. Normalmente, né, o parto acontece na semana 40, a partir, né, da semana 40, mas aqui, né, a própria Cláudia Raia, ela já traz detalhes de que esse parto, ele só vai acontecer realmente a duas semanas antes, a partir, né, da semana 38, aí, da gestação dessa grande atriz que, lembramos, infelizmente, recebeu muitos ataques nas redes sociais por conta da gravidez. A Cláudia, inclusive, vai estar hoje no Fantástico dando alguns detalhes, mas esse realmente aí já surpreende a todos. Ela não vai nem esperar até a 40ª semana. Muito sucesso. Boa luz aí pra Cláudia. Chega agora, né, uma triste informação. São duas tristes informações, na verdade, a respeito de uma das maiores atrizes da história da televisão brasileira, a atriz Marieta Severo, que, como eu disse inicialmente aqui, né, no começo da transmissão, ficou marcada por inúmeros trabalhos, né, na telinha, também no cinema, de tantos, né, trabalhos que ficaram memoráveis na cabeça do grande público e que vão realmente marcar pra todo sempre, porque, como eu disse, a Marieta é uma atriz muito competente, é uma atriz realmente de destaque e uma atriz que faz a diferença no palco. Pra mim, por exemplo, a Dona Nenê, de A Grande Família, que ficou no ar, né, por mais de 10 anos, seriado que tinha ali personagens que ficaram marcados na nossa memória, realmente foi o maior trabalho dessa grande atriz, em que ela atuava ao lado de nomes como o Marco Nanini, também o Pedro Cardoso, né, que fazia o personagem Agostinho. A gente tem duas notícias tristes, uma, né, sobre o marido da Marieta Severo e uma também sobre a própria atriz que começam a ganhar o destaque, né, nesse final de semana, enquanto você dá o seu joinha, você dá o seu like, faz toda a diferença pra gente estar realizando o nosso trabalho nesse final de semana. A gente já tinha trazido aqui informações, né, gente, de que o marido da Marieta Severo, infelizmente, ele sofreu um AVC e teve sequelas muito importantes, a gente vendo aí imagens dela ao lado do marido, que também atuava, né, na dramaturgia, que também tinha todo um destaque aí em meio a essa situação. Ele teve um AVC, né, o nome dele é Aderbal Freire Filho. A Marieta, muito ali carinhosa com o companheiro, ela nem morava com ele, né, na época em que tudo isso aconteceu, mas mudou a vida dela, inclusive, construindo uma unidade de terapia intensiva dentro do apartamento dela pra cuidar justamente do marido. Mas agora uma triste notícia chega também sobre a própria atriz, que agora ela tá com um problema importante de saúde e o destaque foi dado através, né, dessa matéria publicada pelo site O Dia. Marieta Severo fica doente, cancela apresentações nesse final de semana. Inicialmente, os primeiros detalhes são de que a Marieta foi diagnosticada com uma doença voltada a uma virose gripal. Os espetáculos dela, que ela iria realizar nesse final de semana, estão sendo cancelados. Mas, claro, toda uma preocupação, porque além da Marieta, o próprio marido ali nesse momento, por conta desse AVC que ele acabou sofrendo, depende muito da atriz, que é um dos grandes nomes, como eu disse, da história da TV. A gente, claro, deseja melhoras pra ela.